Essa mala é viajada, tá agora aqui no continente africano, em Camarões, um lugar muito especial. A Academia Cade, que formou o maior goleador da história da seleção de Camarões, Samuel Eto'o. É um jogador excepcional, Samuel Eto'o. De repente o próximo Eto'o tá aí. Copa do Mundo, malado, globo, exporte. Qual seleção do grupo A? Há La Croixir, Mexique, Camarões, Brésil. E quem vai ganhar esse grupo? Camarões! Flamengo. Du sol é de grande star. Parrexampo. Brunadinho. E agora eu sou o meu gol. Adriano. Primeiro gol, bom gol! Zico. O domínio, a devolução a Zico, agora vai, bateu, gol, Zico! Santos! Santos! O que você sabe sobre o seu? Santos é um dos mais grandes clubes brasileiros, lá onde eu já jogava o Neymar, Zico. Canso! E Lanou! Eles lembraram-se de Neymar, lembraram também de Ganso. Mas será que o mais importante eles sabem? Quiploa, Juaze. Quem é que mais jogou aqui? Isso é très famoso. Peraí, 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 peraí. Como é? Peraí. Hã? Peraí. Louforto! Peraí. Música